Centenas de pessoas percorreram as ruas do campo de Al-Fawar durante o funeral de um adolescente palestino. O campo fica perto de Hebron, no sul da Cisjordânia, território ocupado pelo Estado judeu. O jovem de 15 anos foi morto nesta quarta-feira durante confrontos com o exército israelense. Esta criança assistiu os militares israelenses passarem do telhado da sua casa com a irmã. Ouvi gritos. Estava em frente à porta de casa deles. Ouvi uma mulher gritando. Subi as escadas e vi o menino em meio a muito sangue e a irmã dele desesperada ao lado. O garoto já estava morto. A bala entrou no olho e saiu pela parte de trás da cabeça. Outros quatro jovens ficaram feridos nos confrontos, que coincidiram com a chegada do secretário de Estado americano Mike Pompeo a Israel. O garoto já estava morto.